Vamos fazer o seguinte, olha só essa, um idoso comprou uma casa e quando foi limpar o jardim encontrou 60 mil reais enterrados. Sabe o que ele fez? Será que ele ficou com o dinheiro para ele? Será que ele ligou para a polícia? Será que ele ligou para o antigo proprietário? Vamos ver? Reportagem. Raimundo é um servidor público aposentado. Ele resolveu dar uma casa de presente à filha. A compra aconteceu no ano passado. Meses depois, a mudança aconteceu. Nas últimas horas, Raimundo resolveu visitar a filha e aproveitou para limpar o quintal e o jardim da casa. Enquanto retirava o lixo, o homem percebeu algo estranho no jardim. Parte de um saco plástico para fora da terra. Ele resolveu escavar um pouco e fez uma descoberta impressionante. Ao retirar a sacola plástica, o aposentado descobriu um pote de sorvete. Ao abrir, encontrou uma grande quantidade de dinheiro. Depois da soma, a surpresa. Uma bolada de 60 mil reais. O que aconteceu depois surpreendeu a todos. O homem procurou a polícia para contar o que tinha acontecido. Imediatamente, os agentes foram até a casa e uma perícia foi feita no local e no dinheiro. A intenção é descobrir se as notas são legalizadas ou se foram roubadas. A gente teve uma conversa com ele e a todo momento ele me informou que não tinha interesse ficar com aquele dinheiro, pois não era dele e o coração dele mandava ligar para as autoridades policiais. Será que o dono morreu e levou para o túmulo o segredo do tesouro? Depois de um avanço na investigação, a polícia descobriu que a casa pertencia a Inês Piva de Santana, mãe do ex-secretário de saúde do Tocantins, Afonso Piva. Ele perdeu o cargo depois de ser investigado pela Polícia Federal por comprar 4 milhões de seringas para hospitais públicos, valor que chega a quase 7 milhões de reais. Ele e outros servidores do Estado, além de empresas, são citados na investigação que apura supostos crimes de fraude e ilicitação, desvio de verbas públicas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Piva sempre negou as acusações. O delegado que investiga o caso não garante que o dinheiro encontrado tenha relação com a investigação do ex-secretário de saúde, mas também não descarta nenhuma possibilidade. E a pergunta que fica é só uma. Com quem deve ficar o tesouro descoberto?